Eu vi o documentário lá do Pedro Bial. Em algum momento, eu cheguei a lacrimejar um pouquinho. E eu fiquei curioso. Me fizeste alguma história que você não contou e só lembrou em casa, pô, podia ter contado essa história e não contei? Ah, não, tem muitas histórias que eu não contei. Mas, na realidade, depois do nosso documentário, do meu documentário, vai ser o documentário das Paquitas, que eu acredito que realmente as pessoas não conseguem imaginar eu na televisão sem as meninas perto de mim. Então, elas são a continuação. Já quase está na reta final do documentário, logo, logo vai sair. E vai ter muita coisa que não estava no meu documentário que as pessoas vão poder ver. Mas eu fico bastante feliz com o resultado de tudo e de tudo que está acontecendo e que ainda vai vir a acontecer. Porque eu gostaria de dizer para vocês e para você que muita coisa boa vai acontecer ainda, sabe? Não só a turnê, mas muitas outras coisas. Então, é bom que as pessoas que acham que eu, com 61 anos, estou me aposentando, eu não estou. Quem tem mais ciúme, você ou o Juno? Ou os dois têm ciúme dos dois? Ou nenhum tem ciúme nenhum do outro? O Ju tinha mais ciúme, mas agora ele já parou. Porque eu não dou motivo para ele ter ciúme. E eu não sinto ciúme nenhum dele. Não sei o que acontece comigo. Eu acho que eu não vim com esse negócio, não. Não tem esse negócio de senha, dou meu telefone para ele, para ele ver o que ele quiser. Ele dá, eu nunca guardei a senha dele, nunca mexi nas coisas dele. Você nunca mexeu nas coisas dele? Das coisas... Aí você pegou pesado. Todas as pessoas que me conhecem falam que eu sou... Eu tenho um pensamento bem parecido com um homem, assim, sabe? Como, por exemplo, agora eu me considero uma mulher casada, estou com ele há mais de 10 anos, 11 anos para 12 anos, eu já estou com ele. Mas eu, antes de estar com ele, quando eu vim alguém para querer me conhecer, eu falava, tudo bem, mas amanhã não me liga, não me fala comigo, não me manda flores, não... É só... Já? Papunho, entendeu? É só uma rabiscada e... É, só uma rabiscada e foi. Inclusive, quando eu conheci o... Reencontrei o Ju, eu falei para ele, só vai ser isso. E não foi, né? A gente já está há 11 anos. Ó, a nega Juju, ela... Olha, a nega Juju, Juju, Juju. Então... É, tá lá. Quando ela... Quando ela... Não é o nego Juju. Não é o nego Juju, então é a nega Juju. A nega Juju, aí vem quando eu chego em casa, ela está no período fértil, às vezes. Aí ela dá ordem em mim, ela fala, vem. Aí sabe o que eu faço? Eu vou. Eu vou e entorta a portinha da gaiola dela. Eu deslizo o moreno mesmo. O cabeçudo fica tonto. A gente está se entendendo. A gente está se entendendo. A gente está se entendendo. Eu estou captando, eu estou captando. Eu... 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 Vou chegar lá em casa, o nego Juju. Vem em mim! Fala assim, ó. Fala assim. O Juju... Juro, né? É. Juju, vem. Vem em mim. Vem, vem. Castiga minhas entrefolhas. Minhas entrefolhas? É. Castiga minhas entrefolhas, Juju. Isso aí. Chuvisca em mim. Capricha. Capricha na rampa do Pranalto. Não sei se tu reparou, Xuxa. A tua vida vai mudar depois da tua vida aqui no Barro do Gogó. Eu não posso deixar de olhar para você e falar, assim, você já ouviu isso várias vezes, mas você emana uma luminosidade muito grande, né, Bia? Obrigada, Fala. Não, e aí, assim, tipo assim, eu fico pensando, assim, a tua conta de luz deve vir alta pra caramba.